É meus amigos, depois desse trailer fabuloso aí do Mortal Kombat 1 Onde tivemos a revelação finalmente do nosso querido Reptile Agora com a skin humana também, embora ele se transforme em lagarto e tal Tivemos ali também a revelação de Ashura e Havik Dois personagens aí da era 3D que estão retornando e ficaram fodas demais E no vídeo de hoje, cara, a gente precisa conferir alguns detalhes aqui Bem interessantes desse trailer dos banidos Porque no momento do react ali, na euforia e tudo mais A gente não consegue perceber certas coisas Mas depois, assistindo com calma aqui, conversando lá com o pessoal do grupo dos subs A gente pôde perceber algumas coisas bem legais que eu vou mostrar aqui pra vocês E obviamente depois eu vou querer saber a opinião de vocês sobre tudo que vai ser mostrado aqui, cara Saudações, Delício Caio Nobre E vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso Se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, você está ligado no esquema, né, cara? Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Vocês estão ligados aí no esquema, né? Então vamos lá, minha gente Deixa eu trocar minha tela aqui Que eu já estou com o trailer devidamente preparado Pra gente poder começar a ver ele com calma E prestar atenção em algumas coisas, tá? Eu vou deixar ele tocando aqui E a gente vai parando em momentos específicos Deixa eu só ver aqui se a legenda está ativada Porque tem alguns pontos de história aqui pra gente poder comentar também Eu vou deixar o volume um pouco mais baixo e tal E simbora Ó, já começamos aqui, cara, com esse cenário cheio de carnificina A gente pode ver, se repararmos bem aqui Nos corpos mutilados e destroçados Que temos um centauro aqui caído Como podemos ver, os chifres aqui estão aparecendo e tudo Aqui me parece ser um humano normal Aqui ó, eu vi o pessoal comentando Que poderia ser, digamos Um collector da vida Porque tem um braço aqui Aí tem uns outros braços aqui pra cima Não sei bem se pode ser de fato isso Se vocês têm uma visão diferente Depois vocês deixem aí embaixo nos comentários Mas o que nós temos certeza aqui É que temos um centauro e alguns humanos destroçados aqui nesse momento Aí vem um raptúlio Ó, um outro ponto, cara Deixa eu até voltar aqui, ó Que quando eles dão um foco no Reptile Quando ele chega lá e tá conversando com os caras A gente não enxerga Mas nós temos aqui, ó Baraka também preso Tem um outro personagem sentado aqui também Junto com o nosso querido Johnny Cage Deixa eu ver se ele é aproximando Ó, tem mais um aqui também, ó São quatro pessoas que estão presas aqui, rapaz, ó Duas delas a gente sabe que é o Johnny Cage E o nosso querido Kung Lao O outro aqui provavelmente deve ser o Kenshi E também o Baraka, como eu acabei de citar Que a gente vai vê-los juntos depois, né Então, essa cena aqui Ela antecede a próxima Que a gente vai ver eles na floresta e tudo Com o Reptile contando um pouco mais da origem dele, né Vamos seguindo Cara, isso foi uma sacada espetacular E olha só esse lagartão, velho A gente tava até comentando no grupo dos subs Me marcaram no Twitter também acerca disso e tal Esse lagartão aqui lembra muito o do Mortal Kombat 2021 Que eles trouxeram, entendeu? No entanto, esse daqui, ó Ele não tem um focinho largo Igual o do Mortal Kombat 2021 tem, entendeu? Mas realmente a aparência se assemelha bastante, cara Ó, um outro detalhe interessante Eles estão aqui no que me parece ser a Living Forest Por conta das árvores com os rostos aqui e tal E a gente vê também o Kenshi já com a venda nos olhos Quando ele tá preso ali O cara que tá sentado parece que tá sem venda E aqui a gente pode ver, ó Ele segurando no ombro do Johnny Cage, ó Ou seja, me parece que ele perdeu a sua visão Não tem muito tempo E aí por isso que ele tá segurando o ombro do Johnny Cage aqui Porque ele ainda está se habituando A essa nova condição dele Depois de ter ficado cego Talvez por conta da nossa querida Milena aí Como já citamos em um vídeo anterior Que ele tá junto da personagem ali Ela começa a se transformar e tal Mas podemos ver aqui o nosso querido Kenshi segurando o ombro do Johnny Cage Kung Lao aqui agora com seu chapéu Reptile aqui E o Baraka logo na frente, ó Ó, ele falou que da espécie dele O Reptile, né Os saurianos Ele é o único que consegue se transformar Pra poder ficar na forma humana como a gente tá vendo aqui Isso fez dele uma aberração entre os outros de sua espécie Ele acabou ficando aterrorizado quando isso aconteceu e tudo E pelo que ele fala aqui Ele fugiu Porque os outros saurianos, né Como ele acabou de dizer Acharam bizarro ele ser o único que consegue se transformar em humano Consideraram ele uma aberração e tal E até mesmo pelo nome do trailer, cara Embora ele fala que ele tenha fugido Ele deve ter sofrido uma rejeição muito grande da sua espécie E por isso que ele acabou saindo fora Mas vamos seguindo Esse frame aqui, cara Voltando só um pouquinho, pessoal Pra gente poder ver a parte do festival aqui, ó Deixa eu passar até um pouco pra frente Olha só que muito louco Aqui a gente tem essa estrutura Que muito provavelmente é onde a Kitana e a Milena estão Com a Kitana se andando pro povo O Reptile tá vendo aqui a galera Observando de cima A gente tem essa estátua gigantesca aqui também Que a gente não sabe muito bem de quem seja Pode ser que seja do Gerard Ao que tudo indica Já que ele foi um personagem que Lá no trailer dos Ungades Eles revelaram que foi morto, né E aí, ao longe aqui, ó A gente percebe também Uma espécie de energia azul Aqui nessa estrutura Que talvez seja uma espécie de portal Pelo menos é o que parece Pela forma como a energia tá aqui, né Mas vamos seguindo Temos aí Milena e Kitana Com a Kitana acenando Reparem que nessa cena aqui Estão as duas A Kitana tá acenando E daqui a pouquinho A Milena do nada vai sumir, ó Reptile pulou Aí, ó Do nada, quando a Kitana olha pro lado A Milena sumiu Eu não entendi Será que ela teleportou? Alguém pegou ela? Algo do gênero? Porque foi muito papum assim, sabe Ela tá lá acenando E aí do nada, quando ela para de acenar E olha pro lado Cadê a Milena? Eu fiquei um tanto quanto curioso Nessa cena aqui Poder saber o que acontece E se vocês tiverem alguma ideia Deixa aqui embaixo nos comentários também Vamos lá Ó, explosões acontecendo ali Galera fugindo Ó, ele diz ali Que a princesa Interpretou mal As intenções do Reptile Ou seja Não era pra ele poder Causar esse alvoroço no festival Eles estavam ali Com algum objetivo No entanto Se vocês repararem aqui, ó Nesse frame Um pouquinho mais pra trás Antes do Reptile Falar com a Kitana Reparem Que aqui, ó Embora esteja um pouquinho Afastado A gente consegue ver Que eles estão levando Alguém que tá desacordado Aqui E a pele dele É branca, cara Totalmente branca Isso tem a ver Com a parada Que eu vou mostrar pra vocês Logo mais aqui Relacionada a um personagem Bem conhecido Da franquia Acho que vocês estão ligados Quem que é, né Mas vamos seguindo Que a gente chega lá A gente pode ver aqui, ó Que quem chega Logo atrás dele É o nosso querido Kenshi A gente vê o Reptile Aqui nessa cena Conversando com a Kitana E a gente pode ver aqui Que é o Kenshi Que tá logo atrás dele Por conta da roupa, ó Olha as vestes aqui No braço dele Vermelhas e tal E o que ele fala aqui, cara Sobre ter interpretado mal As intenções dele Eu fiquei matutando aqui, cara Extrapolando um pouco as ideias A gente viu Que a Milena Sumiu do nada, né E depois eles saem ali Desse lugar Com o cara desacordado, né Pode ser, minha gente Que eles tenham ido lá Justamente a poder Capturar esse personagem Que é o Kenshi Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho De repente aí Como um plano do Liu Kang Já que ele conhece Tudo que aconteceu Na nova era E ele pode ter visto aí De alguma forma O Shenzung e o Kenshi Se unindo, né E ele sabe muito bem O que que sai disso Ele pode ter enviado Esse pessoal aí Em uma missão Eles foram capturados Aí o Reptile Acabou liberando O plano deles ali E eles continuaram Com o plano dele De poder capturar o personagem Nesse meio tempo A Milena acabou sumindo Como nós vimos Vai que alguém Acabou capturando ela De repente o Shenzung Botando o seu plano em ação Alguma coisa do gênero E aí pela sua irmã Ter sumido A Kitana começou a imaginar Que pode ter sido Eles que pegaram a Milena De alguma maneira Entende? Isso aqui eu só estou Extrapolando as ideias Não quer dizer Que vai ser isso não Tá pessoal Depois vocês colocam aqui Embaixo nos comentários Novamente O que que vocês pensam Sobre isso daí E qual foi a interpretação De vocês Desse momento específico Aqui do trailer Vamos lá Agora temos aí Um pouco do gameplay Do Reptile Que tá insano Pra caramba Mano Ó Aqui velho Ela tá enfrentando O que parece ser Alguns Tarkatâneos Totalmente descontrolados E com o Tarkat Já bem avançado Cara Porque olha só Os espinhos Saindo diretamente Da coluna Dos bichos Aqui ó Olha aqui Cara Esse aqui Parece ter uma espécie De tatuagem No braço Também Novamente Os espinhos Saindo aqui Da coluna Dos ombros E tal Me parece sim Que eles já são Tarkatâos Num estágio Bem mais avançado Cuja sede de sangue A vontade de comer carne Já tomou conta E eles não tem mais Nenhum tipo de controle Entendeu? Que nem o Baraka Tem Por exemplo Entende? Ó Agora uma coisa interessante Ó A gente pode ver Justamente o Baraka Aqui ó Junto deles Eles conversando Reptile também Eles acabam encontrando A Ashra no meio do caminho E eu achei muito foda Eles trazerem a personagem De volta Com essa lore Parecida mesmo Com o que a gente viu Na era 3D Onde ela expurga Os demônios De seu corpo E isso faz com que Ela se torne mais Humana Como ela explica Né? Embora ela ainda Tem alguns traços De demônio Como a gente pode ver Aqui no rosto dela Né? Essas marcas Os olhos negros E tudo mais E ela fala Que as irmãs dela Não curtiram As irmãs demônias Que ela tem Não curtiram Essa mudança De opinião dela De querer expurgar O mal Provavelmente Com a sua espada Que tem realmente O poder de expurgar Demônios e tudo E ao que tudo indica Ela vai ter um papel Bem importante Dentro dessa história Vamos ver meus amigos Um detalhe Nesse gameplay Reparem na aura De energia Da espada Dela aqui A cor que ela se encontra Nesse momento aqui Que é amarelo Olha lá Amarelinho Beleza Gameplay muito foda Da Ashra também E eles mostraram Um segmento muito maior Do que eles costumam Mostrar dos personagens Ela batendo bem mais Aqui a gente pode ver A galera correndo Fugindo Fugindo de Outworld Muito provavelmente Após aquele festival Que eles invadem E aqui a gente pode ver Temos 5 personagens Entrando pelo portal Um deles aqui Me parece ser o Baraka Por conta da carequinha Pode ser que entra Mais um aqui E a gente vê no frame Seguinte né minha gente Que a Ashra E o Reptile Estão juntos também Já que eles conversam Com o Liu Kang Olha lá Esse frame aqui também É algo que eu achei Um tanto quanto interessante Porque o Liu Kang Ele cumprimenta A Ashra e o Reptile Aqui E ele fala Ashra Saizoth Come Aí depois ele começa A falar sobre esse negócio Dos monges Prepará-los para a guerra Só que essa frase aqui Cara Não foi para os dois Vai rolar um corte Aqui no momento E reparem que o Liu Kang Vai estar num ambiente Totalmente diferente Quando ele fala isso Mas antes da gente ver Essa transição Reparem que o Reptile Está com um molho de chaves Aqui ó Várias chaves inclusive A gente tem uma aqui Debaixo desse paninho Da roupa dele Tem esse outro molho de chaves Aqui também ó Será que é apenas Lá daquela prisão Onde a galera estava Ou será que é de outros lugares Também que ele pode ter acesso Agora E novamente falando aqui Sobre o design Do Reptile Da Ashra Que estão fodas Para caramba Inclusive essa roupa Inclusive essa roupa de festival Aqui do Johnny Cage Uns frames mais pra trás Antes deles estarem Com essas roupas de festival A gente viu algumas roupas Também bem diferenciadas Que ele e o Kung Lao Estavam usando né Uma espécie de armadura Bem diferentona ali E tal Para protegê-los e tudo Achei bem legal Mas vamos seguindo aqui Na questão da transição Que eu falei ó Os monges devem prepará-los Para a guerra Reparem que eles estão Num ambiente aberto E agora? Os monges devem prepará-los Para a guerra Ele realmente está falando Isso daqui nesse frame Mas no fundo ó Já é um outro cenário Não é o mesmo Então isso aqui Que ele está falando ó Embora pareça Que seja para o Reptile E para a Ashra Não é Vamos voltar aqui Mais um pouquinho ó Reparem que aqui Atrás do Liu Kang É um ambiente totalmente aberto E claro Não é a mesma coisa Depois que eles fazem Aquele corte ó Ó Quando ele fala o come Nessa trilhezinha de áudio A gente percebe também Um corte bem sutil Na fala dele ó Aqui a gente acha Que é o Liu Kang falando Porque ele está de costas Mas nesse corte aqui Cara ó Fica bem evidente Que não é o mesmo ambiente E que o Liu Kang Não está falando isso daqui Para Ashra E para o nosso querido Reptile Aí meu amigo Nesse frame seguinte aqui ó A gente pode ver Essa caveirona verde Indo em direção A Ashra Nesse cenário aqui Totalmente tenebroso E tal E aí Muitas pessoas começaram A comentar sobre ser Uma energia do Shenzung Algo do gênero Assim na internet Mas pra mim cara Isso daqui Ou é aquela caveira verde Característica do Quan Chi Que ele está atacando Ou é do próprio Havik Porque olha só Assim que ela interrompe Essa magia A gente já vê o Havik Aparecendo né A gente já vê o Havik Aparecendo aqui Com a Sirena de Camel Que ficou muito insana Diga-se de passagem Ó Cês viram ela falando ali ó Que matar um reino Pra poder salvar outro É uma proposta Edionda Ou seja O Havik Tá nessa missão aí De levar o caos Pra outros reinos Justamente Pra poder favorecer Outro Tô interessado em saber Como é que vai ser A abordagem do Havik Dentro dessa história E aqui mais uma vez A gente vê nesse cenário Tenebroso E como eu falei cara Não sabemos se aquela caveira Realmente é do Quan Chi Ou do Havik Pelo que a gente vê No gameplay do personagem Eu não acho que seja dele Porque o estilo das magias Que ele tá utilizando Aqui no momento São bem diferentes Do que simplesmente Mandar uma caveira verde Ali no personagem Eu ainda acho Que seja o Quan Chi Que taca aquela magia Ali de alguma maneira Em um determinado momento Da história Pode ser que seja Depois inclusive Dessa luta da Ashra Contra o Havik A gente vê Que isso daqui É dentro do modo história Eu vou mostrar pra vocês Vamos seguindo Não vou deixar você Cumprir esse destino E o Havik Desmembrando todo ali Ai Deus do céu Que doído Nossa senhora O cara se desmembra Para poder fazer O Feral Blow Pô a Sirena Ficou da hora Ai 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 Doeu Nossa senhora Rapaz Ó Esse momento aqui Rapaz É bem interessante Que eu comentei com vocês Vocês estão vendo O caboclo deitado aqui É o mesmo cara Lá no início do trailer Que eles estão levando Desacordado Nos ombros dele Quando eles estão fugindo Do festival Reparem Nas tatuagens Aqui do braço dele E a gente vai ter Um outro frame Que mostra ele mais próximo E um detalhe Eu até comentei Sobre isso no twitter Eles deram Personalidade Agora Para o Reptile Isso ficou Sensacional Agora Reparem aqui também Nesse frame Do cara caído Deixa eu até tirar Um pouco disso aqui E vou tirar a legenda Também Se vocês repararem Aqui No maluco Olha aqui As tatuagens No braço dele também E um pedaço Da armadura dele Sendo mostrado aqui Vocês estão vendo Aqui os pedaços Da armadura aqui Essa espécie De lâminas Saindo aqui Nos ombros Não há dúvidas De que é O nosso querido Quan Chi A gente pode ver As mesmas tatuagens Aqui no braço dele Nos dois braços E esse detalhe Das lâminas Da armadura Saindo aqui Nos ombros Então por isso Eu comentei Que eles possivelmente Foram ali Em uma missão Para poder capturar O Quan Chi De alguma maneira A manda do Liu Kang Porque ele acabou Enxergando Alguma coisa ali De repente Uma união Dele e do Shang Tsung E ele saber muito bem Em que isso resulta Mas novamente Eu só estou extrapolando As ideias aqui Não quer dizer Que seja isso Que é bastante curioso Isso é Porque eles estão levando O Quan Chi Para longe ali Ele está desacordado E tal E aí eles continuam A missão deles Entende? Mas bora voltar aqui Meus amigos Que a gente ainda tem Algumas coisas bem interessantes Para poder conferir Olha só as lâminas Aqui no ombro É o Quan Chi Safadão Agora um outro ponto Que eu levanto aqui É Será que o Quan Chi Se deixou capturar E isso faz parte Do plano dele? Porque Esse caboclo aqui A gente está ligado Que ele é bem ardiloso Minha gente Então não sei Vamos seguindo Mais um pouco Mais um pouco de gameplay Do Reptile Foda pra caramba Nossa senhora E a gente vê um pouquinho Mais de gameplay Da Milena também Né minha gente? Eu achei bem da hora Por sinal Nossa senhora Esse Feral Blow Ficou insano demais Da conta Rapaz Striker ali Desempenhando Aí vem o Reptile Uma mordida Nossa senhora Irmão Gameplayzinho Do Havik Também Com a Sirene Ali de Camel Olha só cara Esse poder Que ela faz ali Parece que vai causando Dano com o tempo E acho que pode até Tornar o personagem Mais lento Agora Um detalhe Tá? Vocês lembram que eu falei Pra vocês Pra repararem Na espada da Ashura Lá no início Que ela estava Com uma aura amarela Reparem aqui agora Que quando ela vai bater A aura da espada dela Tá roxa Olha lá Olha lá A energia da espada Como é que tá? Vamos lá Mais um pouquinho De gameplay do Reptile Nossa que louco Mano agarrão Aí ó Olha a aura Da espada dela roxa Isso é uma coisa Que me deixou bem curioso Será que isso é algo Do moveset dela Que a gente pode Alternar entre essas auras E dar habilidades Diferentes pra ela Ou será que é porque De repente O cenário Ele tá tenebroso ali E por isso que ela tá Com essa aura de energia E quando ela tá Num cenário diurno Tranquilo Sem trevas e tal Ela fica com aquele Aspecto amarelado Me parece que é algo Dentro do moveset dela Não sei Depois vocês comentam Embaixo também O que vocês acham sobre isso E aí nós temos Essa finalização Fabulosa Da nossa querida Asha Também Cara Nossa senhora Muito foda E aí ó Um detalhe interessante É que após Essa finalização Dela aqui Não é o mesmo Frame também O corte é outro Aqui é uma luta Mesmo Nesse momento aqui Pessoal A gente até percebe Eles estão realmente Em game ali E não me parece Ser o modo história E ela tá dando Uma fatalidade Nos querido Havik Aqui Eu não acredito Que seja o fim dele Na história Daquela maneira Mas reparem Que o corte aqui Depois da fatalidade Ele foi bem abrupto Sabe Não foi nada suave E tal Então eu acho Que eles pegaram Um momento dentro Da luta Com a fatalidade Acontecendo E tudo Colocaram aqui E aí depois Eles picotaram lá Pra aquele momento Do modo história Porque ali a gente Tem a pose de vitória Dela com a Frost De fundo Aqui não Aqui eles já cortam Pra um frame De história mesmo Onde ela fala Pro Havik Levar o seu caos Pra longe Ou seja Aqui provavelmente Ela acabou de vencer Ele no modo história Finalizando essa etapa Aqui do capítulo dela E tudo Que a gente deve jogar Com a personagem E aí Eles vão dar Seguimento Mas isso ali Não foi o fim Do Havik Sem dúvida Leve o seu caos Para outro lugar Ela diz E aí Finaliza aqui Com o fatality Do nosso querido Rapture Que vocês estão ligados Que é bem cabuloso E assim meus amigos Por enquanto De detalhes Que nós temos É isso Alguns pontos Aqui bem interessantes Que esse trailer Traz pra gente Em termos de lore Algumas coisas ali Que podem ter passado Despercebida Aí por alguns E tal E agora eu quero muito Saber a opinião De vocês Com relação a tudo Que foi mostrado aqui Cara Como é que vocês acham Que vai ser a participação Do Havik Da Ashra Do Reptile Do Quan Chi Que apareceu ali também Se ele foi pego De propósito mesmo Se ele se deixou Capturar O que que rolou Com a Milena ali Que ela acabou sumindo No meio do festival E tudo Eu vou adorar Ver a opinião De cada um de vocês Aí meus amigos Teremos mais vídeos Ainda de Mortal Kombat 1 No canal essa semana Teremos Kombatcast Também que já foi confirmado Mas ainda não temos Data específica Deve rolar lá Pra quinta-feira E obviamente Nós vamos cobrir Deixa aí embaixo pessoal Seus pensamentos Ideias e teorias Sobre tudo que foi mostrado Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos aí Até mais E fuemos Meus amigos Tchau